e aí olha o peixe olha o peixe rapaz, bicho eu vou querer o dono, bota no alame rapaz, rapaz vou rapaz, vou para que dinheiro é que eu faço não, vou ser papai arrumada é o que? aqui é policial disfarçado, vai mão na cabeça vai, encosta ai na parede se fodeu vai, 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 vai aqui ó, vai mão na cabeça, mão na parede, vai mão na parede, vai é só o que? da festa é? aquele comédia tava me cobrando eu ganho mais dinheiro por cima daquele comédia vai, vai vou pra dormir, pra não soubesse, amanhã eu vou ganhar aquele comédia pra ele ganhar ele por mais coisas portão aqui bicho agora meu deus do céu, ainda eu pechei esse cara, rapaz, três meses que esse cara tá me defendendo e não quer me pagar bicho a palavra não compreendo nada tem que tem que pagar mesmo mesmo esse cabrão, é o sério E aí, no caso, eu volto na polícia, ó. Olha esse cara, viu? Acorda que eu não acertava, se ele viu o rapaz, ó. Que me deve. Viu, rapaz? E aí, tudo bom? Aê, mano. É que eu vim cobrar o cara aqui, que me deve aqui, viu o cara? Quem é o cara, mano? É um carinho bochinho, que me deve. Três vezes de sustação. Quem é o cara, mano? Apoi, é o tal do João, ó. João. Ê, mano. Quando o João que eu conheço, então eu pego beijando, ó. É, não. Igual é por aqui, você se trata, hein? Por aqui, assim. Oxi. Por aqui, assim. É bom. Conheço não. Por aqui, assim. Essa região aqui, né? Conheço não, bicho. Eu quero me tirar de viajar, hein, porra? Jaqueta, bolsa, ó. É, estou vendo. Pensei aqui para escola. É não, pô. Estou ligando de viagem. Porra. É sério, pô. Aí, tu não sabe o meu cara e mora, não, bicho? Ei, não. Tem que cobrar para o meio mês e a cadeira que ele me deve três meses, bicho, ó. É, aí ficou ruim, hein? E você sabe onde é que ele está, os dois cem reais. Certo? Certo, bicho. Certo, bicho. Bota fé? Dá para eu pagar alguma coisa na boca. Isso é uma maconha, bicho? Oxi. Pronto. Vou cobrar um bocado e ficar de boa. Quer outra ali? Não quero não, pô. Valeu o fim, não. Agora é João. É João, para o mundo do cara. Vão para o Cidinho. E aí, diga lá. Vai me dar os 100 conto adiantado. E eu vou lhe dizer quem é o carro. É hora, pô. Vai me delonga. E aí, bicho. E aí, macho. Faz os 100 reais. Rapaz, os 100 reais até agora é um beijão que ela não pagava. É. E aí, bicho. Dentro da minha mochila aqui tem uma falta que vai ficar boa essa lombra para ir. É sério, é? É sério, pô. Vou estragar aí. Quer ver? Pode pegar? Vou lhe seguir agora. Pega aí, ó. Quer ver se essa bicha é milagrosa mesmo? É milagrosa, pô. Tomar um copo fica bom, tá, lombra? Tá ligado? Parabéns, parabéns. Olha lá aqui, ó. Ô, rapaz. Você está brilhando? Só dá para ver se essa bicha aqui? Ah. Pega aí. Sei lá. De bola da copa. Não. De bola da copa. Que pegue de onde? Que pegue de o Azeiro do Norte, cara. Ixi, marido. Então essa daí deve estar boa. De nós estamos com um copinho aqui, tira a lombra. Pega aí. Pega aí, viu? Dá uma lavadinha aqui. Agora vai. Ih, o copo está lindo. Ah, pô. Toma aí. Bem geladinho. O que você gosta aí, cara? Tá de boa, né? Vamos lá aí, pô. Quer tratar? Tá boa, ó. Tá? Estou fazendo efeito. Olha aí, ó. Deixa eu dar bom da lombra. Olha a bosta. É uma coisa que eu derramar, pô. Isso aqui está quente. Está geladinho, pô. Rapaz, parece que não é queimando. É uma coisa que fica boa. Você fica bom da lombra. Deve ser um enfém. Pai, bijolinho esse bicho aí. Eu não sei do Norte. Está bomzinho, cara. Ó. Eita, bicho. É para a bicha aqui. Agora desceu. Foi rápido. Pra fazer efeito. Só um minuto só. Rápido. é bicho, o que você fez comigo? qual é você cara, que a bicha é boa oxe é o nível azeite do norte que maria, ó pelo copo que eu gostei aí quer mais um copo? quero só um golinho aí aí, tá bom é mágico aí agora agora me diga onde o cara tá, na moral o cara, sim ele tá vendo aquela casa de cachorro ali, ó, tô vendo pode ir lá, bater lá, chamar ele tá lá dentro, ele roubou a casinha do cachorro e botou o cachorro pra fora é lá que ele mora? é, é lá naquela casinha lá vamos falar com esse cara agora se ele paga hoje é, tá ligado, poucas ideias o cara mora lá, ó na hora bora ver como é ele começado, daqui vai entrar em teu casal aí daí? eu vou entrar aqui dentro daqueles e sair e aí e aí, como vai ser isso? como vai ser? eu vou... eu vou... dinheiro eu não tenho não e agora? mas eu tenho coisa valiosa que sabe o dia que você vai morrer e é, bicho coisa boa mesmo que vale mais do que dinheiro? vale mais do que um milhão eu vou dar porque eu tô devendo eu não gosto de perder tá ligado tá você sabe, você me deve três pra estação, né? é a cama a cadeira e a mesa é não, três cadeiras também, né? incluindo, três pra estação a mesa a cama e as três cadeiras pois é, pô esse ovo vai... como esse negócio sair aí? rapaz sabe o que é? é um ovo esse ovo aqui você pega ele numa mão e bota dois reais na outra você fizer assim aparece um de cem e é? eu tô ligado também todo dois reais que você pega você pode botar que aparece cem reais você tá bom então você confiar vai querer o ovo? eu vou levar o ovo mas só pra avisar que eu vou levantar você aqui, viu? rapaz eu entrei esse carro duas vezes pra você ficar avisado tá ligado? tenta... tenta... tenta corralar pelo nuvinho que eu já apaguei tá bom, eu vou ligar pelo nuvinho que eu liguei pra lá pra ficar sabendo só que eu vou ligar de novo pelo nuvinho pra cá e pegar você pode ser, cara? pode ser, valeu obrigado a ele o ovo, você mandou mesmo, né? o ovo tá, beleza, tá o ovo lá, valeu valeu tchau tchau tchau